Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos na cidade de Santa Luzia do Itaí, Sergipe. Olha, se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, tá? Mas eu leio assim, Santa Luzia do Itaí, estado de Sergipe. E como sempre, aqui na praça, fazendo chuva nessa região, em frente ao quê? Prefeitura Municipal de Itaí, Sergipe. Tá aí a máquina, tá aí a prefeitura, missão cumprida. Agora eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu prometi. Fomos informados, aqui em Sergipe vocês já sabem, né? A prefeitura é sempre uma praça, vizinho a uma igreja. E eu vou mostrar pra vocês, eu prometi lá no Instagram, que só é um minuto, mas aqui um vídeo maior. Eu vou mostrar pra vocês a primeira igreja do estado de Sergipe. Segundo a informação que eu recebi aqui de alguns CIEs, tá? Aqui é o centro administrativo. Não é a prefeitura, a prefeitura é lá onde a gente mostrou, que funciona o setor de tributos, já fomos informados. E essa igreja, pessoal, segundo as informações que foram passadas pra gente, lá na frente, essa igreja é a primeira igreja do estado de Sergipe. Eu vou mostrar essa igreja por fora e depois eu mostro essa igreja por dentro, tá? Ela fica bem no alto, fica bem no alto, é bonita por fora. Eu vou mostrar lá debaixo, pra vocês terem uma visão privilegiada, né? Aqui ela tá no alto, ali atrás da prefeitura. E aqui, ó, Santa Luzia do Itaí. Eu vou descer aqui, só os degraus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, 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 dois, vinte, vinte, vinte e quatro. Vinte e quatro degraus. Aqui em Santa Luzia do Itaí, vinte e quatro degraus. Ficou na praça e eu vou mostrar ela de frente, pra vocês verem como ela é linda. Olha lá. Olha, gente, como ela é linda. Vinte e quatro degraus. Dois lances, né? Um lance, depois sobe aqui, ó. Você sobe aqui, depois sobe aqui, ó. Vinte e quatro degraus e a porta. Linda a igreja, linda. E, repito, segunda informação ali, é a primeira igreja do estado de Sergipe. É. Olha, pessoal, tô vendendo peixe pelo mesmo preço que comprei, tá? Segunda informação ali, tem um fiel. É a primeira igreja do estado de Sergipe. Santa Luzia do Itaí, Sergipe. Vou entrar nela pra mostrar pra vocês. A igreja pelo lado de dentro. Vou subir pelo outro lado. Eu desci por isso aqui, ó. Vou subir pelo outro lado. Aqui é o lance, só. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aqui, dezesseis degraus. O outro lado, vinte e quatro. Por esse lado aqui, ó. Ali é a pista, né? Quando nós viemos, pistinha novinha, novinha. Eu vou mostrar a igreja de Santa Luzia do Itaí. Primeira igreja do estado de Sergipe. Por dentro. Junto dele eu vou. E pra sempre o seu nome eu amarei. Seu encontro e o aviso dos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Estou cantando. Tu és. Tu és, Senhor, meu pastor. O meu pastor. O meu pastor. Por isso nada. Por isso nada. Minha vida. Faltará. Faltará. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, meu pastor. O meu pastor. O meu pastor. Por isso nada. Por isso nada. Em minha vida. Em minha vida. Faltará. Faltará. No banqueiro e em sua casa. Muito alegre eu vou. O mar em sua besta me preparou. Nesse momento está havendo o catecismo aqui na igreja Santa Luzia de Itaís, Sergipe. E me faz ser feliz. E transporta minha taça. E transporta.